Bom, pessoal, a gente vai resolver um exemplo de área de um triângulo na geometria analítica. Toda vez que você tiver três coordenadas, a gente pode encontrar a área desse triângulo, por essa fórmula aqui. A área do triângulo é o módulo determinante dividido por 2. Basta você calcular o determinante. Ele vai te fornecer os vértices desse triângulo e você vai calcular a área pelo cálculo determinante. Tem duas formas de fazer o cálculo determinante. 2 e 1, 3 e 2, 6 e 4. Você pode preencher aqui com 1 ou você pode repetir esses dois aqui. Vou fazer repetindo os dois. Vou fazer das duas formas. Vou repetir o 2 e 1 lá em cima. 2 e 1 colocar aqui embaixo. 2 e 1. Aí você multiplica. Diagonal principal. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Ó, é isso? E 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. E 6 vezes 1. Vem aqui, ó. 6 vezes 1, 6. Agora a diagonal secundária. A secundária vai ser... Você vai trocar o sinal. Ó, 1 vezes 3 vai dar menos 3. 6 vezes 2, menos 12. E 4 vezes menos 8. Aí você vai fazer o cálculo. Diagonal principal ou meio diagonal secundária? Aí você vai somar aqui. Quanto é que dá essa soma? A soma aqui dá 12 mais 6, 18. Com mais 4, 22. Menos. Menos 8 com menos 12. Soma e conserva o sinal. Vai dar menos 20. Aqui vai dar menos 23. Se nada é diferente, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, esse determinante dá menos 1. Aí você vai jogar na fórmula. A área... Quanto é que deu o determinante? Menos 1, dividido por 2. Ele está em módulo, então é a distância em relação à origem. O daqui vai ser positivo. Então, está menos 1. Quando ele sai do módulo, ele sai positivo. Negativo, positivo. Que é só a distância. Dá 0,5 unidade de área. Professor, se eu quiser fazer de outra forma um determinante, você pode fazer, você pode completar aqui com 1 e fazer por rega de sair. Também é uma outra forma de fazer. Até uma próxima.